Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer três caixas de vinho aqui que eu abri, que eu vou abrir, né, da Wine pra vocês. Se você ainda não é assinante do Clube Wine, vou deixar aqui na descrição o link que você pode ganhar sem a 500 reais de desconto, aí de cupom de desconto pra você gastar no site da Wine, tá? Olha só, gente, o legal é que a Wine tem um desconto progressivo, eu vou abrir uma por uma aqui com vocês pra vocês verem o que que veio aqui. Nem todas foram compradas, tá? Tudo isso aqui é cashback e assinatura. Bom, eu vou começar por essa caixinha aqui, tá? Que é uma caixinha que tá aqui na minha casa faz tempo. Isso daqui eu comprei na época, comprei não, né, eu resgatei por cashback na época que eu parei de beber, que eu tava tomando o Ozenpik, lembra? Pois então. Aqui vai ter o QR Code, eles sempre enviam nessas caixinhas bem embaladinhas e tudo chega muito rápido. Então a primeira caixa, eu até já sei o que que é, ó. São duas taças de cristal, ó, é um cristal Zenzel, vou ver se dá pra focar aqui, ó, um cristal de titânio, tá vendo? Ó, e aí eu resgatei essas duas taças aqui, cada taça dessa é uns 70 reais, tá, gente? Então, compensa bastante. A próxima caixa que eu vou abrir é essa daqui, que eu não sei se é da minha assinatura ou se é de uns vinhos que eu resgatei. Recentemente eu resgatei 157 reais em vinhos e eu não paguei 157 reais, isso é bem importante. Foi só de cashback, eu tinha parado de comprar em vinho. Ah, essa daqui é da minha assinatura. Você pode assinar o Wine por cerca de 60 reais por mês. E aí você ganha dois vinhos por mês e ainda tem brinde, tá? Aqui vem uma revista sobre vinhos. Nossa, vem várias coisas, na verdade. Seuzinho chegaram e trouxeram um cupom, ó, outlet de ouro. Sua Winebox ainda está mais especial. Aqui, ó. Você também recebeu 100 reais em cupom de desconto, a partir de 300 reais na seleção, né? Então, eu teria que pagar aqui 100 reais, 200 reais em vinho e ganharia 100 reais. Eles vivem fazendo essas promoções e aqui tem a revista que é bem interessante, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou gravar dessa forma porque fica mais visível aí pra vocês. Quando você assina, você ganha duas taças. Então, taça quebra, né, gente? Todo mundo que bebe sabe disso. Então, eu tenho mais duas taças aqui, ó. E duas taças boas, tá? Não, são taças de cristal, ó, pra tomar vinho mesmo. Não são taças de vidro. Eu tenho um jogo de taças de vidro aqui, mas... Essas daqui são de cristal. Essas taças eu ganhei também, tá? Eu não comprei. Foi assinando o Clube Wine. Então, gente, além dos 500 reais em compras que você tem, você também pode... Você também pode, não. Você vai ganhar essas duas taças mais um vinho extra. Aqui, esse vinho que veio... Sempre que são vinhos bons, tá, gente? Muito melhor que vinho de mercado. Então, assim, pensa. Tá frio. Você vai pagar cerca de 60 reais por mês pra receber dois vinhos por mês. E ainda tem mais brinde, que nem... Dessa vez, veio três vinhos. Porque eu assinei esse mês. Então, o vinho desse mês... Deixa eu só dar uma olhada aqui um momentinho. Aqui, ó. Se você assinar ainda esse mês, você vai ganhar esse abridor. O abridor... Esses brindes aqui vêm depois, tá? E esse negocinho aqui pra tampar o vinho. Então, isso é um dos brindes que você ganha. E nesse mês, é esse Cajelarga aqui, ó. Que é um vinho chileno-argentino, tá? E aí, eu ganhei, junto com esse Cajelarga, esse vinho secano. Central Valley é Chile, né? Chile, eu imagino. Central Valley, geralmente, é Chile. Aí, aqui, ó. Tem falando sobre o vinho. São vinhos bons, não são vinhos ruins, tá? Aí, é que tá falando, ó. Há mais de 20 anos, se formam os campos do Hélio Sur. Vales submersos no mar de uma imersa massa de gelo continental dividida em glaciares. Os quais constituem a terceira maior reserva de água doce do planeta. E o lugar mais inexplorado da Patagônia. Patagônia na Argentina, né? Vamos juntos descobrir as cores, aromas e sabores em cada garrafa de Hélio Sur. É um vinho tinto de rubi intenso, com notas de frutas frescas, framboesa, morango e aromas. Com toque floral sutil, aromas de baunilha, taninos maduros, acidez equilibrada e bom corpo. Degustar em temperatura de 16 a 18 graus. Ideal para queijos curados e carnes grelhadas. O legal é que eles falam também com pratos que combinam, né? Aqui, só que esse vinho aqui tem conservante, né? Enfim. É um bom vinho, tá, gente? Aí, o próximo vinho é esse Malbec aqui. Eu amo o Malbec. Acho que é meu vinho predileto. O Malbec, na verdade, é a uva, tá? Pra quem não conhece muito de vinho. Eu também não conheço tanto assim, não, tá, gente? É que eu tomo bastante, leio bastante, então, acabo conhecendo. Esse daqui é um Malbec do Vale do Uco, na Argentina. Ele é bem equilibrado, com taninos firmes, tá? Ele é da vinícola Ucaol Wines. A uva Malbec, né? Ele é amadurecimento em seis meses em tanques de noques. O potencial de guarda dele é de quatro anos. Eu posso deixar ele guardado. Ele é rubi, com reflexos violáceos. Ele tem cheiro de frutas vermelhas e ervas frescas. Ele combina com pizza de presunto parma, com rúcula e queijo granapadano. Medalhão de filé mignon com bacon, empanada com cogumelo e queijo. Eles fazem umas combinações, assim, de sugestão bem legais, assim. A viagem pela Argentina, especificamente pelo renomado Vale do Uco, uma região na altitude na região de Mendoza. A parte de Mendoza, lá na Argentina. Que é uma região que produz bastante vinho, tá? É com uva proveniente de um vinhedo muito estreito e profundo, que se inspirou o nome Cai Larga. São vinhos de grande expressão varietal. Eu não sei o que é isso, você sabe? Com o objetivo de mostrar potencial nas aredades Malbec Merlot nesse terroir cada vez mais renomado. Por isso, os vinhos não passam por carvalho e buscam exaltar o perfil frutado e as notas aromáticas primárias das uvas. E isso tudo, gente, eu não tirei da minha cabeça, tá? Aí é que tá falando, ó. A região do Vale do Uco tá localizada em Mendoza, aos pés das cordilheiras dos Andes. Começou a ser explorada pela indústria vinícola nos anos de 1990. Os vinhedos estão plantados numa zona de clima temperado com invernos rigorosos e verões quentes e noites frescas. Aqui os solos são pedregosos, permeáveis, com boa drenagem e pouco férteis. O índice de chuvas baixa irrigação dos vinhedos normalmente é feita por gotejamento com água de gelo das montanhas. Olha que chique! E aí os vinhos de altitude são plantados em uma região em grande amplitude térmica, né? Porque varia bastante a temperatura. Altitudes que variam entre 850 a 1700 acima do nível do mar. Isso ajuda a preservar a acidez dos vinhos, o que torna bastante frescos. Aí é que tá falando do momento da fantástica, noite das pizzas, seja por delivery, tananã. Para acompanhar pizzas com cobertas com carne, cogumelo ou legumes. Safra especial. E aqui, gente, aqui tá falando da próxima geração também, ó. Qual vão vir os próximos vinhos? Os próximos vinhos vão ser da Espanha, eu acho bem legal. Isso na Wine. E não tem só esse tipo de vinho, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Ó. Essa é a edição que eu assino. Mas você pode comprar... Você pode assinar vinho de outros tipos de assinatura de vinho, né? Esse daqui é diferente. Esse daqui é outro tipo de vinho. A minha assinatura é a assinatura de entrada, tá? A mais baratinha que tem. Mas você pode assinar vários tipos de vinhos, vários, branco, pra quem gosta, ó. Só que a gente tá num momento aqui que tá frio, né? Então, eu prefiro os vinhos mais... Mais... Mais morenos, mais densos. Aí, veio esse outro vinho aqui também, ó. Esse outro vinho aqui. Ele é tinto da Argentina também. É da mesma produtora. Geralmente, vem dois vinhos da mesma produtora, tá? Você que tá falando que ele combina com pizza de calabresa, bolinho de... Pizza de calabresa é mais... A nossa cara aqui no Brasil, né? Bolinho de abóbora com carne seca, caponata de berinjela, tananá, tananá. Ele é... Ele é... Também tem 16 graus, né? O bem equilibrado com taninos. O olfativo tem notas de frutas vermelhas e negras com compota com toque de especiaria de café. Nossa, parece bom, hein? Mas agora a gente vai pra próxima caixa. Bom, nessa próxima caixa aqui, são vinhos que eu comprei em promoção. Só que eu tinha lá no meu... Na minha conta do... Do... Da Line, uns 200 reais pra gastar. Então, aí, 170, na verdade. Aí, eu resolvi... Comprar alguns vinhos. E aqui está o resultado. Cinco vinhos. Opa! Deixa eu ampliar aqui pra vocês verem. Eu não vou saber dizer sobre todos, tá? Mas esse aqui é o Malbec de Mendoza, da Argentina. Mendoza é uma região que produz muitos vinhos bons. Aí, a gente vai ter também um outro Malbec aqui, também da Argentina. Como que eu seleciono os vinhos? Eu coloco pela estrelinha deles. Esse daqui também, também de Mendoza. Gente, na Argentina vinho é muito barato. Então, acho que por isso que eles vendem muito baratozinhos. Ai... Um Merlot do Uruguai. Que tava com uma nota muito boa no site, também. E um... Outro Merlot, só que desse... Esse também do Uruguai. Aqui, gente. Dá pra acreditar que isso tudo aqui me custou 69,90. 70 reais. Né? Então, aí você coloca a... Eu vou deixar o código aqui de desconto. De um cupom, né? Pra você assinar o Wine. Isso tudo aqui me custou 70 reais. E mês que vem vem mais dois vinhos. E depois vai acumulando pra minha próxima compra. O que que eu quero falar pra você com tudo isso? Que a Wine é um ótimo negócio, assim. Pra você que bebe vinho, que gosta de ter vinho e ter bons momentos com vinhos em casa. A Wine é o melhor negócio. Porque você sempre vai ter vinho, vinho bom. E vai pagar um preço muito mais acessível do que você pagaria no supermercado. Essa é a minha dica de hoje. Obrigada por se inscrever, né? Se você ainda não é inscrita. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Eu vou deixar mais vídeos aqui sobre os assuntos que vocês podem se interessar. Tchau! 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 Obrigado.